Mais firme impossível Mais firme impossível Ai é que eu vou pisar Eu to bem Eu to bem Olha a descida neném Olha a descida 90 graus Puta que pariu Puta que pariu Velho do céu Essa porra ta presa Jesus Christ Que carruel Velho do céu Puta que pariu Nossa senhora Carruel 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 Que pariu Velho 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 Carruel Velho 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 Cam. Cob. Carruel Velho Velho Carruel O que você fariu, velho? O que você fariu? Agora, agora! O que você fariu? O que você fariu? O que você fariu? Caralho! Filha da puta! Caralho! Caralho! Muito massa essa montanha russa, velho! Muito legal, velho! Oh, velho! Muito legal, velho! Muito legal, velho! Muito legal! Muito legal! Essa montanha russa é alta, hein? Muito legal, velho! Muito legal, velho! Muito legal! Muito legal! Muito legal, velho! Muito legal, velho! Muito legal, velho! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.